Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou testar um novo produtinho da ProHal, o lançamento do momento! Essa queratina líquida, a ProK, aqui diz reparação intensa, força, maciez, brilho, livre de parabenos e petrolatos. E lembrando que ProHal não testa em animais. Mais um motivo pra gente amar a ProHal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já deixem aquele likezinho gostoso, maroto, que a gente tanto gosta. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para que vocês recebam notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. E caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, vou ficar muito feliz porque eu tô sempre lá deixando conteúdo super bacana pra vocês. Simbora! Nesse vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo. Tchim, tchim, pôr, tchim, tchim. Vou falar pra vocês como utilizar, como fazer, vou mostrar eu aplicando o produtinho, vou mostrar o resultado. Mas antes, a gente tem que ler a embalagem, né? Vamos ver o que essa embalagenzinha diz. Isso aqui é pesado, hein? Tem o quê? 200ml. Produto pra caraca! A gente gosta de ler a embalagem, a gente gosta de saber tudo que a marca diz sobre o produto. Então, vamos lá. A queratina líquida PRO-K, PRO-RAL, já dá pra lembrar, já dá pra associar, foi desenvolvida com uma alta tecnologia para evitar a quebra e promover a reconstrução da fibra capilar, danificada através da fortificação dos fios. Sua fórmula avançada interage com o Cortex Capilar 1, promovendo um tratamento de dentro para fora, recuperando elasticidade e porosidade normal do cabelo. Vamos lá. O que a gente vai promover, né? O que a gente vai devolver? A gente vai devolver a vida pro nosso cabelo. A gente vai devolver a dignidade pro nosso cabelo, né? Esse produto é perfeito pra quem tá com cabelo elástico, poroso, danificado, pra você que acabou de fazer um clareamento, né? Pra você que acabou de ficar loura, pra você que caso não tenha utilizado a progressiva da PRO-RAL, que a progressiva da PRO-RAL alisa e deixa o cabelo super hidratado, tem vídeo aqui no canal, tá? Então, caso você tenha utilizado aí uma química que tenha danificado muito o seu cabelo, você pode utilizar esse produto. Se tu tá com aquele cabelo elástico, aquele cabelo que faz assim, ó, clic, clic, né? Faz um chiclete, que você puxa assim, daqui a pouco, uh, arrebentou. Calma, calma, só não tem jeito pra morte. Então, vamos recuperar esse cabelo poroso, danificado, quebradiço, esse cabelo que tá elástico, você não merece nada disso na sua vida. Você merece um produto de qualidade, que vai repor a massa e que vai recuperar esse fio capenga pobre e coitado. E eu indico fazer a reconstrução pelo menos uma vez por mês. Então, todo mês eu faço a reconstrução do meu cabelo. Se você tá com o cabelo assim, muito acabado, pobre e coitado, meu Deus do céu, tá capenguinha? Faz duas vezes ao mês, de 15 em 15. A queratina vai repor os nutrientes, as proteínas, né, que foram perdidas devido a um processo químico e até do dia a dia mesmo, né, minha gente? A queratina líquida PRO-K, a queratina líquida da PRO-RAL, tá? Tem fórmula base de queratina, óleo de coco e uma combinação de ativos que agem diretamente na fibra capilar, promovendo a sua recuperação e resistência, né? Então, não é só a queratina. Tem um upzinho ali, né, do óleo de coco. Agora, eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, tudo o que você tem que fazer para deixar o seu cabelo de... Uh, rainha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto